Você conhece a música Sementes do Amanhã? Olha que interessante essa letra, canta pra ele. Ontem um menino que brincava me falou Que hoje é semente do amanhã Para não ter medo que esse tempo vai passar Não se desespere, não, nem pare de sonhar Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar Fé na vida, fé no homem, fé no que virá Nós podemos tudo, nós podemos mais Vamos lá fazer o que será Sabia que você pode aprender a tocar essa e várias outras músicas no ukulele pros seus filhos? Tem vontade, mas não sabe nem por onde começar? Comenta aqui, eu quero que eu vou te ajudar.